salve salve jogadores e jogadoras infelizmente hoje eu venho dar aquela notícia muito triste pra vocês que talvez alguns de vocês já até saibam a respeito porque o que foi gatão? você tá triste também? o medic vai continuar vai continuar pagando seu sachezinho vai sim, fica tranquilo o canal não vai morrer não nem o medic, tá bom? você vai continuar recebendo seu sustento isso, pode ficar em paz então galera como vocês já devem ter visto pelo título já podem ter visto alguns outros canais falando disso afinal a notícia saiu ontem a gente já tinha uns bons anos um braço da Wizards aqui no Brasil e a partir de hoje esse braço não existe mais então vamos tentar entender o gatão se prendeu aí vamos tentar entender o que vai acontecer daqui pra frente que problema podemos enfrentar com isso realmente vai mudar alguma coisa pra gente que só joga o jogo bom, tudo isso eu vou tentar compilar aqui e apresentar pra vocês o máximo de informação possível então se você puder eu deixo o like aqui embaixo se inscreve e badala o sininho nesse vídeo que ajuda pra caramba apagar o sachê desse carinha aqui e é isso isso aqui é carinho né cara é isso galera vamos lá Cleiton puxa aí aquela vinheta bom pessoal é isso aí seis meses atrás isso aqui é alguns vídeos aqui do canal seis meses atrás como vocês podem ver aqui eu gravei um vídeo falando que sobre o fim do Magic em português quando eu gravei esse vídeo teve uma galera nos comentários falando que eu tava doido que as cartas nunca deixariam de ser em português e deram vários exemplos assim estapafúrdios né na época eu tava falando porque tinham tirado os idiomas acho que russo o chinês lá de Taiwan e coreano se eu não me engano e eles falando pô mas o Brasil é imenso o Brasil consome muito Magic existe Portugal na Europa como se Portugal fosse um grande consumidor de Magic né mas beleza deram vários exemplos assim na época falando que jamais iria acabar o Magic em português hoje a Wizard está saindo do Brasil e eu não sei se essa galera aí que tinha essa convicção toda na época desse vídeo seis meses atrás ainda mantém essa convicção porque assim Henrique você acredita que o Magic vai deixar de ter cartas em português? Olha eu quero não acreditar eu quero não acreditar é bem difícil eles tirarem o idioma português do Magic mas não é impossível ainda mais agora né a gente recentemente viu uma grande um grande burburinho na internet a respeito de várias empresas que estão a gente está chegando numa parte onde as empresas de tecnologias Big Techs elas estão se preparando para uma grande recessão que pode vir ou não mas elas estão se preparando então elas já estão cortando funcionário para caramba fazendo um monte de coisa e a Wizards além de talvez estar se preparando para essa grande recessão eu já gravei vários vídeos aqui no canal falando sobre a queda nas ações da Hasbro que vai de mal a pior e o Magic está lucrando muito bem né então o Magic é a grande galinha de ovos de ouro da Wizards da Hasbro então faz sentido a Hasbro querer cortar todos os gastos para né tentar manter as suas o seu balanço ali positivo e aí e aí que mora o perigo né a gente tem todo esse movimento inclusive recentemente Microsoft dizem né descobriram que a Microsoft ia acabar com as as vendas de de jogos aqui no Brasil né e aí ia parar de trazer os jogos para cá para vender no Brasil acabar com as vendas aqui porque eles estão focando no negócio mais digital e tal né venda de jogos digitais e aí já começou a acender um alerta para a galera dos games aí pô se eles vão tirar as vendas o próximo passo é tirar a localização né jogos dublados legendados então essa galera acendeu esse alerta no mesmo dia que vazou essas informações aí que ainda não foram confirmadas nem desconfirmadas por que que a gente aqui no Médico não acende esse alerta também eu não sei cara é automático quando anunciaram essas quedas desses idiomas aí já acendeu em mim e algumas pessoas céticas não jamais eu gostaria muito que nunca acabasse com o Médico em português o jogo já é extremamente restritivo ele é caro para a nossa condição financeira na América Latina então criar mais uma barreira que é a do idioma é péssimo a pequeniníssima parcela do população brasileira consegue compreender o inglês para poder jogar né então seria muito bom se o português se mantivesse mas isso é um dos problemas que pode acontecer agora que saiu a Wizards Brasil quais outros podem acontecer bom tem vários eu vejo muita gente falando que o WPN não funcionava com a Wizards brasileira e aqui tem uma série de problemas você é um jogador como eu né eu também não entendo nada da WPN na verdade um básico você não deve estar nem preocupado com o WPN mas isso pode influenciar você sim tá WPN são as lojas que são certificadas pela Wizards pra fazer os torneios pra vender as cartinhas e tudo mais e nos últimos anos a gente tinha um problema de WPN ok as lojas não recebiam promos faltava uma coisa que ia colar e essas lojas tinham dificuldade de fazer o contato com a Wizards brasileira pra Wizards brasileira puxar as coisas da Wizards gringa isso de fato era um problema da Wizards brasileira sim e não primeiro que da pandemia pra cá a Wizards brasileira ela começou a passar por uma série de digamos abandono por parte da Wizards gringa saiu um funcionário a gente teve o triste ocorrido que aconteceu com o Manowar que era funcionário da Wizards pra quem não sabe o Manowar era um funcionário da Wizards pessoa muito querida da comunidade um grande amigo e ele infelizmente faleceu e depois disso a Wizards não colocou um outro profissional no lugar dele ela repassou essas funções pra quem ficou na empresa e aí outra pessoa acaba saindo da empresa mesma coisa então conforme os anos foram passando a Wizards brasileira foi perdendo ali seus funcionários e quem ficava absorvia as funções de quem saia então quanto mais tempo foi passando pior foi se tornando o serviço que a Wizards brasileira entregava não por culpa dos funcionários da Wizards brasileira mas porque a Wizards gringa ela não queria voltar a investir ali na brasileira então a gente já está há uns anos sucateando se eu posso dizer assim a Wizards brasileira então se você ouviu do seu lojista que a Wizards brasileira não funciona provavelmente isso é uma culpa e outra culpa é se antes da Wizards brasileira existir já existia o problema de WPN e depois da Wizards brasileira existir o problema de WPN continua assim mas só talvez parecendo óbvio o problema está na Wizards gringa não na brasileira vocês concordam comigo pô assim se toda noite um cara entra na sua casa e sei lá rouba uma coisa do seu quintal não é você que está errado em estar morando ali ou não está se protegendo direito você está entendendo? é o cara que está te roubando ali pô ele que está errado né então é uma por mais que a gente veja esses dois lados o erro é da Wizards gringa então o problema está na nave mãe né então aí está um primeiro uma primeira questão e a partir daí a gente gera uma série de problemas que pode respaldar em nós jogadores jogadoras no futuro que é talvez a sua loja que você frequente que é a WPN ela percebe esse movimento aí que o Magic pode se tornar um problema a longo prazo e comece a investir em outros jogos sua loja tem o Magic como carro principal talvez ela comece a investir em Pokémon Flash and Blood Board Games e ela vai deixando o Magic mais de lado fazendo isso talvez a sua loja local comece a vender menos singles abrir menos produtos selados comece a vender só produtos selados para você e a gente que joga Magic a gente quer comprar cartinha nem sempre produto selado é a melhor opção para a gente então a longo prazo pode ser que a gente sofra isso porque a curto prazo talvez as lojas sofram um pouco com essa saída da Wizards brasileira mas isso é uma especularização minha aqui estou especulando talvez nada mude seria ótimo mas pode ser que isso aconteça também algumas coisas que a Wizards brasileira fez e que algumas até foram destruídas quando a Wizards brasileira chegou uma das primeiras coisas incríveis que eles fizeram e que eu percebi é que os bundles de Magic você não conhece o bundle ele é essa caixinha aqui está vendo ali tem uma caixinha é uma caixa que vem com uns 10, 9, 8 boosters eles mudam direto a quantidade é uma caixa bonita que vem com os boosters dentro é um produto maneiríssimo acho mais legal que uma booster box porque a caixa é muito útil vem com um separador dentro é muito legal o produto antigamente e hoje em dia infelizmente os boosters dentro dessa bundle é em inglês então bom o produto vendido no Brasil existe booster em português por que eles vendem o bundle com booster em inglês é, pois é quando a Wizards BR chegou no Brasil a chefe ali deles percebeu isso tinha algo estranho e foi lá e falou com a Wizards Liga viu vamos pôr booster em português não faz sentido isso botaram booster em português durou por anos aí eu fui agora gravar esse vídeo perguntei pra algumas pessoas que compraram bundles recentemente porque meu último foi aquele ali de Nistrad eu nunca mais comprei um bundle depois daquele e o pessoal que comprou de Firex a Guerra dos Irmãos falou é, o booster vem em inglês então é uma perda de uma grande conquista que a Wizards BR tinha feito aí pra gente melhorado um pouco o acesso a produtos selados que é caro o mínimo que a gente espera que ele venha no nosso idioma já que tem os boosters traduzidos mas aparentemente isso acabou também e aí você deve estar me perguntando tá Henrique mas é só isso que a Wizards Brasileira fazia? eu não vi nada da Wizards Brasileira sendo feito exato você não viu porque tá tudo bem né o que a Wizards Brasileira fazia? lojas que tinham WPN mas que não existiam era só uma garagem que vendia cartinha online isso acabou depois que a Wizards BR chegou no Brasil ou pelo menos eles lutaram pra remediar isso porque se a loja ela recebe um selo WPN né ela recebe alguns benefícios por parte da Wizards o mínimo que ela tem que entregar é alguma coisa pra comunidade de Magic você concorda comigo? e tinha no Brasil antes da Wizards BR era super comum qualquer pessoa abriu numa garagem ali um estoque de cartas e virou uma loja às vezes conseguia até o WPN né mandava documentação fake lá pra Wizards e conseguia o WPN com a Wizards BR isso não existia mais maracutaia com cartas promos né às vezes a instituição ali conseguia as cartas promos e botava a venda ao invés de fazer os eventos essas coisas eram comuns antes da Magic da Wizards no Brasil e eu não sei como que vai ficar a partir de agora né assim tá certo que nos anos 90 e 2000 a gente não tinha o poder da internet como é hoje pra fazer denúncias e tudo mais mas realmente é algo difícil sem ter uma entidade ali fiscalizando né realmente é um problema então se você achava que a Wizards não fazia nada significa que ela tava fazendo muito bem porque você não via escândalos problemas com lojas ah Henrique eu vi vários problemas com lojas ah sim se existe ser humano vai ter problema mas o que eu tô dizendo é se você não tava vendo grandes problemas grandes escândalos coisas de sei lá corrupção carta promo sendo contramandeada eu sei que ainda acontece todo mundo sabe né mas se você jogou Magic antes da Wizards no Brasil no começo dos anos 2000 anos 90 que nem eu tu tá ligado as maracutaia absurda que existia e hoje em dia não existe mais não como era daquele jeito então melhorou muito sabe essa é uma das coisas que a Wizards BR fez também então a Wizards BR foi muito importante pra gente e eu espero de fato que coisas que a gente conquistou a partir da Wizards BR aqui não se perda tá assim como eu tô citando aqui pra vocês alguns detalhes que eu pude ver de fato mudando por causa da Wizards Brasil tá e aí vocês devem tá falando pra mim Henrique a Wizards Brasil ela postou uma nota falando sobre esse desligamento não e Henrique eles vão postar uma nota sobre esse desligamento eu acho que não Henrique porque que eles saíram do Brasil bom além desses cortes que eu tô falando pra vocês a primeira coisa que eles cortam é o que não dá muito lucro e desculpa se você não sabia disso e fica triste de ouvir mas a América Latina ela não dá tanto lucro assim pra Wizards a ponto deles quererem manter um braço aqui e agora quando a coisa aperta a primeira coisa que eles cortam é o que é teoricamente pra eles não necessário então a gente abre aqui o Twitter da Wizards BR já tinha um tempo porque eles não atualizavam a gente com nada a última coisa que eles postaram foi a ação de Firex provavelmente quando aconteceu essa ação de Firex a galera da Wizards Brasileira já sabia que ia ser desligada em fevereiro é bem capaz porque eles postaram o anúncio de Firex aqui ok eles retweetaram todo mundo que recebeu previews de cartas da edição inclusive o meu tá por aqui o tio Vini ali o Tiagão aqui quem? o Tiago também ó o meu aqui né e antes disso eles postaram previewzinhos e tal eles só postaram o Firex né então assim Guerra dos Irmãos mesmo já foi uma parada que passou bem batido por aqui eles postaram uma coisinha ou outra então eles já estavam mega ausentes no Twitter tá às vezes a gente marcava eles eles davam RT nas postagens e tal isso já não acontecia há um bom tempo o último press kit que eles mandaram pra gente foi de Dominário Unida Guerra dos Irmãos não teve nada Firexia não teve nada Natal eles sempre mandavam um press kit pros geradores de conteúdo não mandaram nada também então é bem capaz de que em Dominário Unida eles já estavam meio que se preparando pra sair do Brasil é o que indica o óbvio não tem nenhuma informação privilegiada a empresa simplesmente parou de gastar dinheiro com o Brasil é isso que aconteceu a partir de Dominário Unida então é bem capaz desse tempo já já esteja por fora que nem eu a gente mesmo tem um grupo dos geradores de conteúdo eu ali tio Vini Thiago André o pessoal tá tudo nos grupos ali e já desde Dominário Unida passou aí chegou Brothers War não teve press kit aí a gente já pô sei lá os caras não estão nem postando direito no Twitter tá meio esquisito aí quando chegou o Natal e não rolou press kit aí a gente já meio que já tava né pô eu acho que a Wizards BR pode acabar e aí veio a notícia infelizmente mas aí como é que vocês descobriram se a Wizards 1 postou nada bom funcionários postaram a Carolina Moraes que era community manager ela postou no Twitter dela hoje eu venho compartilhar com vocês que eu não sou mais semi da Wizards no Brasil e eu e os poucos que sobraram do time Latam foram desligados como parte das reformas da empresa então acabou bom tudo isso pra a gente chegar à conclusão de que acabou a Wizards no Brasil e a empresa não se esforçou nem pra comunicar a gente disso né simplesmente fomos desligados então funcionário que saiu da empresa teve que vir e falar viu a gente tá tá saindo aqui todo mundo e a empresa acabou esse ramo da empresa aqui no Brasil acabou né mostra um pouco de descaso isso com o público deles que eles julgam que não não dão dinheiro pra eles né é meio triste né agora eu espero do fundo do meu coração que isso realmente não mude nada no Brasil com o Magic há perguntas que fizeram pra mim eu fiz uma live hoje pra gente bater um papo sobre isso eu vou trazer algumas perguntas que trouxeram pra mim o preço do Magic vai aumentar? não o Magic sempre foi e sempre será aparentemente importado por isso que ele é caro o Magic não é produzido no Brasil tá então como ele é importado ele é caro e vai continuar caro mas não vai encarecer por causa disso o Magic só encareceria como eu brinquei na live se a Wizards nos Estados Unidos anunciasse um aumento que aconteceu recentemente tem vídeo no canal falando sobre isso então por isso o Magic teve um reajuste se eu não me engano em Dominário Unida ou Brothers War ou se sei lá desistissem de produzir no planeta Terra e começassem a produzir em Marte na Lua porque aí ficaria um pouco mais distante né acho que são as únicas formas aí de encarecer o Magic que ele já tá sendo feito da forma mais cara possível então é basicamente isso né o Magic não vai encarecer o Magic não vai acabar com a tradução em português pelo menos não a curto prazo né e é basicamente isso tudo vai continuar normal né o Magic vai seguir como era antes o Magic já tem uma boa infraestrutura no Brasil né a gente tem mais de uma importadora funcionando então o Magic não sofre do mesmo problema que o Flash and Blood tá sofrendo agora de faltar produto no mercado tem pra todo mundo né vende bem mas infelizmente pra Wizards Gringa aí querendo cortar gastos viu a gente aí como um estorvo pra eles infelizmente mas aí o que você acha a respeito disso deixa aqui nos comentários o seu feedback a respeito disso e se você curte o canal por aqui e quer ajudar o Black Lots a continuar se mantendo como canal independente tirando conteúdo de qualidade desse joguinho que tanto amamos mesmo as vezes sendo apunhalados pela nave mãe você pode se tornar um membro apoiador do canal pelo Catarse o link tá aqui na descrição você pode apoiar a gente aí com um trocadinho de uma coca que você deixou de tomar no mês aí você ganha acesso ao nosso grupo da WhatsApp você pode jogar Commander com a gente em live e muito mais outras recompensas legais que tem lá no nosso Catarse clica aqui e dá uma olhadinha sem ter nenhuma preocupação de ser obrigado a apoiar só clica e dá uma olhadinha que tem recompensas bem legais por lá combinado? Então é isso galera ficando por aqui um forte abraço a todos até a próxima e falou! Tchau!